Fala iluminados, eu sou o Beto da Elunato, esse aqui é o balizador granelo e esse é o guia de iluminação. Então vamos conhecer tudo sobre esse produto. Esse balizador, eu acho que o grande diferencial dele são os conectores, tá vendo aqui? Como que é o comum? Vem um cabo PP. E o cabo PP, você tem que trabalhar com a fita de alta fusão. E quando não se trabalha, existe alguma vedação, a água consegue entrar por dentro do cabo PP. E esse sistema aqui é muito legal, porque olha só, tem um anel de vedação, uma rosca e já vem um kitzinho com 10 peças, como tá vendo aqui, né? As 10 peças, mais essa e uma fonte. Essa fonte já alimenta as 10 peças, ela é IP65 e ela já vem com essa ponta aqui, que é o macho. Você vai colocar, só que ele já sai 12 volts, tá? Então você tem um encaixe de polaridade. Encaixou, tá, rachou, já acendeu. Olha que luzinha legal, super quente, super bacana. Vou desligar pra gente ver melhor. Tem um acabamento frouxe aqui, ó, nesse difusor. Esse aro é de aço inox, tem as molinhas para fazer o encaixe e ele é resinado, tá vendo? Então ele é maciço aqui por dentro, ele tem uma... é muito difícil da água chegar aqui, porque ele é sólido por dentro, né? Ele tem essa resina. A gente dá dois anos de garantia nessa peça, que ela realmente vai funcionar muito bem em área externa. E aqui a gente tem alguns exemplos de aplicações. Lembrando que o balizador é essa linguagem, pra você criar eixos, criar entorno. Ele é frouxo, é 0,6 watts, pra você olhar pra ele e não se ofuscar. Ele é pra criar pontinhos na paisagem, em áreas molhadas, né? Ele não é pra você usar como embutido de solo que vai iluminar uma planta, um pilar ou qualquer coisa assim. Ele é para ser visto, né? Essa aqui é a proposta. E dá pra fazer muita coisa bacana. Um ponto na arquitetura. A arquitetura é feita de linhas e pontos. Isso daqui é um ponto. Eu acho que dá pra fazer muita coisa legal. E então, deixar aqui pra vocês que na descrição do vídeo tem um link que leva pro site da Ilunato, que é www.ilunato.com.br Lá você acha o balizador granelo por o melhor preço do mercado. E pode comparar que a gente tem um preço excelente nessa peça. O melhor atendimento da internet. Frete grátis pro Brasil todo. Em seis vezes sem juros. Então, vem pro Ilunato pra conferir. Mas antes, clica nessa lampadazinha pra se inscrever no canal. Deixa uma perguntinha se tiver ficado dúvida. Deixa um joinha pra me ajudar. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.